também as pessoas que eram feitas de refém, com o intuito de que elas, eles entregassem joias, dinheiro, até mesmo eletrodomésticos, eletrônicos, foi roubado um carro também nessa, numa das investidas dessa quadrilha. Investigação, delegada, houve testemunhas do caso do motorista suspeito de estupro. Em depoimento, as três vítimas informaram que tentaram fazer um vídeo, mas não conseguiram. Mesmo assim, resolveram denunciar. Alívio, policial alagoano, baleado em tentativa de assalto, passa por cirurgia e se recupera em Recife. O policial foi identificado como Edson Antônio Viana da Silva, de 28 anos. Ele foi trazido aqui para a emergência do Hospital da Restauração, com um tiro no braço direito. Passou por uma cirurgia, está estável, segundo assessoria de imprensa. Saia justa, três pessoas são presas ao tentar sair de shopping, com roupas furtadas de uma loja. Olha só a bolsinha que o pessoal, ou que essa senhora, estaria no momento do furto. Papel alumínio, coloca aqui, eu vou passar, eu vou conseguir passar, aí se dá mal. Toca aquele velho alarme, aquele sinal. Segurança chega e chama a polícia. Tudo bem, em nome de Deus que está acima de tudo e de todos, o Plantão Alagoas dessa sexta-feira está no ar. Boa tarde a você que está em Maceió, na Grande Maceió, em toda minha Alagoas, linda, querida e maravilhosa. Estamos começando o nosso Plantão Alagoas, olha aí o que vocês vão acompanhar a partir de agora. São imagens do exato momento em que o engenheiro agrônomo Júlio Neves sofre um acidente, um acidente fatal, lá em Arapiraca. Esse vídeo foi enviado à imprensa e ele foi gravado pela própria vítima, pela própria vítima. Vai vendo aí a velocidade, o engenheiro, o grupo, ele que grava o próprio vídeo, gravou, infelizmente, a própria morte, lá em Arapiraca. Vai acompanhando aí a velocidade, muito forte, a velocidade desenvolveram, muito forte. E no instante em que a moto derrapa e cai no matagal. Vocês, vocês lembram desse caso? Você lembra do caso Magia? Você lembra que ele estava no encontro lá em Penedo, no encontro de motociclistas lá em Penedo? E isso aí já foi no retorno para casa. Ele se distancia do grupo, ele pernambucano, ele se distancia do grupo, ele estava voltando para casa em Garanhuns. E ali naquela estrada de Arapiraca, essa estrada aí, ele acabou saindo da pista e nós estamos acompanhando agora. Essas imagens gravadas por ele e o momento em que ele cai, o momento em que ele sai, na curva, perdeu o controle da moto, não conseguiu segurar a moto na curva, foi direto para o mato e infelizmente ele faleceu. Houve buscas, os amigos, a polícia, o próprio resgate aéreo deu suporte nas buscas e foi por conta do helicóptero, das imagens de helicóptero que foi possível encontrar. Porque a distância da pista para o local, essas aí são imagens, olha, das buscas e o momento em que o helicóptero visualiza o Júlio Neves. Olha aqui, nessa parte do mato, ele sai e tem o caminho feito, Magia, pela moto. A moto estava nessa posição, coberta por mato, por isso que foi tão difícil, inclusive, encontrar o corpo dele. Ele um pouco mais à frente, um pouco mais distante da moto, repito, derrapou numa das curvas da estrada. Ele mesmo ia gravando. Sempre se diz, quem participa, Guiné, aliás, Guiné não está aqui, é o cabeça, Guiné que tem moto, sabe como é isso. Sempre o motociclista, ele se desloca em grupos, principalmente quando vai para esse tipo de evento, para esses encontros. E ele se distanciou um pouco do grupo. O pessoal ficou perguntando, por onde anda o Júlio? Onde estará? E a hora passou, o tempo foi avançando e ele não dava sinal. Aí as pessoas ficaram preocupadas. Você vai acompanhar mais uma vez, a hora em que a moto sai da pista e faz um... Ele ainda diz alguma coisa ali, né? Esse é o engenheiro agrônomo, o Júlio Neves, pernambucano, lá de Garanhuns. Voltava para casa, já para descansar no fim de semana, que tinha aproveitado com os amigos. Infelizmente, acabou morrendo, lamentavelmente, nesse acidente. Perdeu o controle da moto lá na curva e acabou falecendo. Já mandei, mas vou mandar de novo para a família dele os sentimentos. E ainda hoje, aqui no programa, a gente volta a falar desse assunto, tá? Ainda hoje o assunto não está esgotado. A gente volta a conversar a respeito dessa história. Lembrando que nós estamos ao vivo lá na nossa fanpage. E aí você pode compartilhar a nossa live, participar, interagir com a gente. Compartilhe com seus amigos, dê a sua opinião. Eu quero conversar com você, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou para a nossa live conversar com você, tá bom? Porque agora eu quero dizer que três pessoas foram presas em flagrante. Fazendo, sabe o quê? Furtando bermudas em uma loja, num shopping aqui de Maceió. Um dos detidos, inclusive, já responde por furto. E estava sendo monitorado via Wi-Fi ou magia. É, a pulseirinha. Eles estavam com uma tornozeleira eletrônica. Daí eles tentavam sair do shopping com os produtos dentro de uma sacola, uma bolsa. E sabe o que tinha lá? Você lembra daquela espertinha que veio lá de Pernambuco e aqui tentou fazer um furto no supermercado? Quase mil contos e ela tinha revestido a bolsa com... O que que passa na cabeça desses caras sem futuro? Porque só não pode ter nada lá dentro. Meu amigo, pode revestir com o que for. Com o que for. Vai ser pego na saída. Porque o que tem de câmera, o que tem de olhos eletrônicos, cabeça, né? Direcionados. O cara vai enfiando um montão de coisa ali dentro. Aí cobre, reveste internamente com papel alumínio para tentar disfarçar o detector de metais. Mas não deu certo não. Fábio Araújo, faz o seguinte, venha para a tela do plantão e conta a história para mim, vá. Olha, Laura, acaba de dar entrada um trio aqui na central de flagrantes. O motivo, 155, furto. Esse é qualificado. Três pessoas resolvem entrar em uma loja no shopping, no bairro de Mangabeiras. E resolvem pegar uma bermuda, duas bermudas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tudo isso tentando colocar dentro desta bolsa que estaria do avesso. Mas a inteligência do pessoal coloca aqui um papel alumínio, passa essa fita para poder a máquina o sensor das etiquetas da loja não detectar que um furto iria acontecer. Errado, quebraram a cabeça, se deram mal, porque o pessoal da segurança conseguiu observar que o trio estariam fazendo esse furto. Resultado, delegacia. E quem é o responsável, quem seria a equipe responsável para fazer esse traslado aqui? Operação Policial Litorânea Integrada, o PLIT, que conduz essa moçada, no qual a gente vai tentar conversar daqui a pouquinho. Já na delegacia, o Paulo Sérgio dos Santos, de 34 anos, ele que já responde por furto. A Micaela Rodrigues, de Almeida, 26 aninhos, até esse momento sem nenhum antecedente criminal. E Wagner Barbosa da Silva, 34 anos, que também já respondeu por furto. Quem vai contar melhor essa história é o nosso amigo, o agente da OPLIT, Álvaro. Álvaro, os senhores foram acionados pelo pessoal da segurança do shopping que um furto estaria acontecendo. Chegando lá, não deu outra. O trio. Nós fomos acionados pelo pessoal da segurança do shopping, em que três indivíduos já estavam sob custódia deles e que se encontrava esse material. Chegamos lá no local, inclusive, quando eles já são conhecidos, principalmente ele, que já tem uma tornozeleira eletrônica e já é conhecido. E o pessoal ficou monitorando ele. Aí ele entrou na loja Marisa, onde eles subtraíram esse material. Bom, o que a gente pode entender é que ou eles são bondosos demais para poder dar de presente para alguém, ou a família é grande, ou, na verdade, eles estariam tentando abrir um comércio, né? Para ter esse estoque já para iniciar como capital de giro, porque é muita bermuda. É, o que eles falam é que esse material iam vender assim na rua, né? É o que eles disseram, né? Quer dizer, retira de uma loja, cometem um crime, que é o furto, não pagam nada por isso e vão vender do lado externo. Ele que já tem uma tornozeleira eletrônica, já tem uma oportunidade que a justiça o concedeu, mas parece que não aprendeu, né? É, infelizmente é o trabalho da polícia tirar esse pessoal da rua. Cabe à justiça agora manter eles presos. Olha só a bolsinha que o pessoal, ou que essa senhora, estaria no momento do furto. Papel alumínio, coloca aqui, eu vou passar, eu vou conseguir passar, aí se dá mal. Toca aquele velho alarme, aquele sinal. Segurança chega e chama a polícia. Paulo Sérgio dos Santos, 34 anos, a nossa querida Vagna e a Micaela. A gente vai conversar com eles já na sequência, para tentar saber se de fato eles cometeram. Vale ressaltar que dos três, dois já tem antecedentes criminais. E vão retornar para um local que já conhecem muito bem, que é o sistema penitenciário. Por quanto tempo, ninguém sabe. A gente volta já já, lá. É, Fábio, a gente já volta agora com essa história de um desses aqui que já é muito conhecido da polícia. É conhecidíssimo, tá? Inclusive da equipe de segurança lá do shopping. Aí ele disse, não, Fábio, seu Fábio, eu só fui abordado porque usava tornozeleira eletrônica. Conversinha para boi dormir, a história é outra. A história não é bem assim, né, Fábio? Vamos ver a segunda parte dessa história aí. Muito bem, Lauro, vamos tentar conversar com o trio que veio para a delegacia depois de um furto. Olha só como é a cumplicidade, como é o carinho, como é esse lado cooperativo deles, né? E corporativo de poder tentar esconder o rosto. Mas é o nosso papel. Ô, Paulo, Paulo, pelo jeito você é um cara que vai conversar com a gente, não é bom. O que foi que vocês fizeram no shopping, Paulo? Pai, eu não fiz nada. Eu estava apenas dentro do shopping. Essa abençoada aí foi abordada com a bolsa. Aí eu ia saindo da Marisa e eles me desabordaram sem nada. Ainda deram em mim. Eu disse a ele, oxe, vocês estão fazendo o quê? Eu não estou sem nada. Por quê? Eu já fui um cara, sou um cara residente, né? Já fui pego lá também e eles ficaram suspeitos, né? Abordaram ela, num certo escanto, numa escadinha. Bom, essas bermudas iriam para quem? Rapaz, eu não sei não, porque eu não estava com ela não. Você foi pego na loja? Sim, eu fui pego porque eles já me conhecem, não estava com ela. Você? Tá bom. Ô, Paulo, você tem uma tornozeleira eletrônica, não é isso? Você responde para o furto. É, foi um 5x5, mas já está... Um 5x5, não. Se tivesse pago, você não estaria com a tornozeleira? Não sabe por quê? Porque eu fui lá para trocar, ela está quebrada. Ela quebrou? Ninguém conseguiu tirar ela? Não, eles disseram que não tinha, não. A pulseira não estava para chegar. Aí, o tempo que eu passei com ela, assim, quebrada, e depois chegou a ordem para eu tirar. Aí, eu estou sem identidade, eu não fui tirar, mas eu já paguei isso aqui. Ele disse que ainda está com ela porque o Estado, a Justiça, não conseguiu retirar essa tornozeleira. Exatamente, é. O problema é arrancar ela daqui, né? É, que já está pago. Se for puxar, eu vou pagar o quê? Eu vou pagar mil reais e um ano de cadeia. Então, mas você não falou que já está pago, meu irmão? Não, sim, realmente, mas quem tem que tirar é a Justiça. Você admite que foi com você o material? Foi eu que peguei, foi eu que peguei, estava comigo, eles não têm nada a ver, apenas por já ter passagem, trouxeram eles para aqui. Mas foi pego comigo e eu assumo, os objetos são meus. Você ia vender, ia dar para alguém? Não importa, estava comigo. Você? Era meu. Já rodou antes, já foi preso? Certo, então. Essa, tem algum grau de parentesco com você? Não. Você trabalha, meu bem? A profissão só é furto? Doméstica. Tá certo, então. Profissão é? 155. Já responde. Estava aí na presença do Paulo, da Micaela e foram conduzidos pelo pessoal da Uplit. Agora vamos conversar aqui. Haja bermuda, né, meu irmão? É verdade. Bermuda pra caramba. Alguma daquelas aí em você, Paulo? Não, mas não peguei não, foi eu que peguei não, pessoal. Fala a verdade, Paulo. Realidade. Essa é a verdade, o que você está falando é a verdade. Eu não fui pego não, e como os segurosos me pegaram, eles me pegaram no ambiente onde eu estava no shopping, em cima, e ela foi pego embaixo, e eu não tinha nada a ver, eu disse, aí eu não conheço nada, e ele tem, só porque eu já fui, né, pego lá. Me tirar uma dúvida, é uma dúvida, eu acho que não custa nada perguntar, você se frequenta alguma igreja, ou coisa do tipo? Eu frequento. Você frequenta? Frequento. Você é da igreja. Não precisa falar com a igreja, mas você é da igreja. Eu estou afastado há nove anos. Há nove anos? Está vendo? Se afasta da igreja e vai de um encontro com um capeta, e acaba tentando fazer esse tipo de besteira, Paulo. Nós somos falhos, né, irmão? É, Paulo, mas tem hora que, olha, olha atrás de você, tem sempre uma esperança, dá uma olhadinha aqui atrás de você, Paulo. Aqui, aqui, olha. Olha aqui, Paulo, do outro lado, olha. Tem sempre uma esperança, meu amigo. Olha só. E tem outra aqui também, viu? E tem mais outra aqui. A delegacia está cheia de esperança, pessoal, não é isso? Tem que aproveitar esse momento para não estar fazendo besteira. Está cheio de esperança, Fabão. A esperança é a última que morre. O rapaz, inclusive na igreja, o cabeça do cara está na igreja. Faz só nove anos que ele está afastado. Só nove anos. Mas está lá, dizendo que frequenta a igreja. Meu irmão, por favor, não faça isso comigo, não. Sexta-feira, está um dia tão gostoso, né? Um climazinho tão arretado. Aí vem esse cidadão, querendo estragar com essa conversinha, meu amigo. E nunca conhece. Nunca conhece cabeça. É impressionante. Eu não sei o que passa na cabeça desse povo. Nós mostramos essa semana, uma que foi pega tentando sair do supermercado. Aí revestiu a parte interna da bolsa com tal do papel, achando que iria se dar bem. Esses outros três tontos aqui, não sabem que já inventaram o monitoramento eletrônico. Você entra na rua, tem monitoramento eletrônico. Aí você entra no shopping, é o que mais tem. O cara acha que é só o grandão lá de paletó, assim, ó. Não é, Cali? Não é não, meu. Aquele cara que você passa... O cara está lá. Você passa... Bom dia, amigo! Bom dia. Né? Bom dia. Está cheio de olho eletrônico, meu filho. E foi nessa quando os caras começaram a ver a situação. Opa, olha lá. Aí não dava outra. Estava na cara, estava na cara. Vai ter que responder agora lá na delegacia. Aí a gente vai ter que responder. Os caras iam abrir uma loja e fazer o quê, Danilo? Não estou entendendo. Seu Coisinha, na sua opinião, tanta... Como diz o Fábio, bermuda. Era pra quê? Pra quê, afinal de contas? Olá. Diz, seu Coisinha. Pra quê essa roupa lá? Homem, foi isso que eu lhe perguntei. Eu também quero, ó. Porque eu não estou sabendo, não. O que é que vocês fizeram isso, cara? É. Seu Coisinha, obrigado pela ajuda. Foi muito... A opinião foi importantíssima hoje. Importantíssima. Ora, o assunto sério agora. O soldado da Polícia Militar de Alagoas, que foi baleado durante uma tentativa de assalto, foi submetido a uma cirurgia e passa bem, graças a Deus. Até ontem, os familiares do militar não haviam comparecido ao hospital. Edson Antônio da Silva está lotado no 11º Batalhão de Polícia, com sede lá no município de Palmeiras dos Índios. Vamos ver? Na tela do plantão. As imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o policial militar de Alagoas chega de moto e é abordado pelo bandido, que anuncia o assalto. Logo depois, o criminoso percebe que a vítima está armada e atira. O PM cai e levanta com a arma em punho, atirando contra o bandido. O assaltante foge correndo. Note que o policial ainda tenta persegui-lo, mesmo mancando. Quando vê que não consegue, ele volta e pede ajuda. O crime aconteceu no início da tarde dessa quarta-feira, na rua José Pereira de Siqueira, que fica no loteamento Silvestre, em Jupi, a Grécia de Pernambuco. O policial foi identificado como Edson Antônio Viana da Silva, de 28 anos. Ele foi trazido aqui para a emergência do Hospital da Restauração com um tiro no braço direito. Passou por uma cirurgia e está estável, segundo a assessoria de imprensa. Ele está internado no sexto andado do hospital. Mas até agora, segundo as informações, nenhum parente veio visitá-lo. A investigação do crime está a cargo da delegacia de Jupi, que já começou diligências e a qualquer momento pode prender o suspeito do crime. Graças a Deus o militar está bem, está se recuperando. Já já está nas ruas para cuidar da nossa população, da nossa segurança. Ela é do décimo BPM. Ele mora em Japi, mas lotado lá no décimo BPM, em Palmeira dos Ínios. Já já ele está lá metendo bronca na bandidagem. E daqui a pouco, gente, eu volto a falar do suposto abuso cometido por transportador escolar. As denúncias são muitas. Dá um trechinho aí, vai. Em depoimento, as três vítimas informaram que tentaram fazer um vídeo, mas não conseguiram. Mesmo assim, resolveram denunciar. Já já essa história completa, tá? E a polícia apreendeu, durante uma abordagem na Vila Ematé, um fuzil. É, um fuzil que estava escondido dentro de uma casa. A polícia chegou ao local após receber uma denúncia anônima. A Italine Marques tem uns detalhes pra gente. Italine, na tela do plantão, conta a história. O fuzil Mosquefal calibre 7,62 semiautomático foi apreendido em uma residência da Vila Ematé, no bairro de Jacarecica. Há uma semana que vem chegando informações para a inteligência do Batalhão de Eventos. Diz que denúncia também o 8-1, que existia uma arma circulando nas grotas da área do Batalhão de Eventos. Uma arma de calibre restrito. E hoje, após várias abordagens, conseguimos localizar esta arma, que é um Mosquefal, é uma arma de calibre restrito, uma arma que tem um poder de fogo forte. E conseguimos encontrar ali na Ematé. Estava numa casa, numa varanda. As pessoas que estavam na casa eram este rapaz aí e esta mulher. A arma, que é antiga, ainda está funcionando. Com certeza, após ser periciada, chegaremos qual o calibre dessa arma. Eu não posso agora passar qual é o calibre, pode ser um calibre 7,62. É uma arma antiga, mas o que eu posso passar também é que ela está em perfeito estado de funcionamento. Eu gostaria até que o Cabo de Lima vai fazer aí uma demonstração que a arma está disparando. Uma arma dessa causa terror na comunidade. As informações da polícia é que o fuzil pertence a um indivíduo chamado Rato, que seria um traficante da região. A arma pertence ao tráfico, para tocar o terror, amedrontar a comunidade, o cidadão do bem. O cidadão que sai logo cedo para trabalhar e volta. Isso aí é para dizer que é facção A contra facção B. A arma está funcionando, pertence a um traficante. E lá na frente, os senhores vão conhecer esse traficante. Dentro da residência em Jacarecica estava esta jovem de 17 anos e do lado de fora, Jeremias da Silva Melo, de 26 anos. O policial está alegando que eu conheço o dono da arma, não tenho envolvimento com arma, não vendo droga, entendeu? Tenho meu trabalho, tenho minha casa de residência própria, tenho meus pais, tenho minha mulher e pronto, entendeu? Só isso mesmo. Você estava fazendo o que na frente da casa? Não, na verdade, a casa fica um pouco distante de onde eu estava, entendeu? Tinha alguns policiais na casa onde ela estava e tinha outros policiais num barzinho que tem lá próximo, entendeu? Um mercadinho que tem lá próximo. Eu estava próximo a esse mercadinho. Os dois foram conduzidos pela equipe do batalhão de policiamento de eventos para a central de flagrantes. A mulher estava na casa, o rapaz passa para a gente que estava na frente da casa, estava consumindo o vinho e tal, porém, ele sabe de quem é essa arma. Essa arma, nós já fizemos levantamento, nós já estamos sabendo o proprietário, quem é o proprietário da arma, certo? Estamos fazendo abordagens em determinadas regiões onde ele gosta de circular, mas em questão de pouco tempo, vamos fazer a prisão desse elemento. Nós já sabemos de quem é o fuzil, o rapaz sabe também, mas é aquela lei do silêncio. Mosquefal, primo. Não era qualquer arma não, cara. Mosquefal. Isso aqui provoca um estrago pesado, grande, armamento pesado. Eu quero, ô Dani, escutar agora a sonora completa desse rapaz aí. Ele foi detido próximo à residência onde estava o fuzil. Preste bem atenção. Deixa eu escutar o que ele tem a dizer. Tudo, 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 tudo. O policial está alegando que eu conheço o dono da arma, não tenho envolvimento com arma, não vendo droga, entendeu? Tenho meu trabalho, tenho minha casa de residência própria, tenho meus pais, tenho minha mulher e pronto, entendeu? Só isso mesmo. Você estava fazendo o que na frente da casa? Não, na verdade, a casa fica um pouco distante de onde eu estava, entendeu? Tenho alguns policiais na casa onde ela estava e tinha outros policiais num vazio que tem lá próximo, entendeu? Um mercadinho que tem lá próximo. Eu estava próximo a esse mercadinho, só que estava vendo uma abordagem lá, entendeu? Aí eu não quis me aproximar já para não atrapalhar o trabalho da polícia, né? Aí só que chegou um policial e apontou o dedo para mim e quis me levar. E beleza, a voz dele conta, nossa, a gente vai fazer o quê? Você conhece essa moça? Conheço, ela mora lá há muito tempo, desde criança, entendeu? Eu moro lá há 26 anos. Ela mora na casa onde foi encontrada a arma? Dizem que foi encontrada lá, né? Eu também não sei. E o rato, você conhece? Quem? Um rato, um rapaz chamado Rato. Não, não conheço. Eu ia vir até falar que eu era o rato, entendeu? Não conheço, não tenho esse conhecimento, não. Olha, a polícia prendeu um jovem com maconha, cocaína e uma balança de precisão. Segundo as investigações, o preso seria um distribuidor de drogas na região do Jacintinho, viu? Vamos ver um pedacinho dessa história? Na tela. Bom, ele desconhece essa balança de precisão, mas, segundo o pessoal da polícia, foi encontrado tudo junto isso aí. Tudo junto, todo o material junto. Inclusive, ele fala aqui essa semente. E essa semente, rapaz? Conta essa história. Ele falou da gente que ele estava aguardando para quando ela fosse legalizada, plantar. Olha, eu quero saber como você está recebendo o nosso plantão Alagoas. Quero, você que está aí no Facebook, na minha página do Facebook, TV Ponta Verde SBT, faz o seguinte, compartilha a página. Foi por pouco, não foi? Magia. Foi por pouco. Compartilhe com a gente. TV Ponta Verde SBT, eu quero saber de você, sua opinião a respeito do que você já viu até agora, aqui no nosso plantão Alagoas. Quero saber de tudo que você está pensando aí, vai compartilhando com os seus amigos. E já já eu vou até a nossa live para a gente bater um papo, para a gente interagir. Ó, Magia, uma agência do Banco do Brasil, da cidade do Pilar, foi alvo de uma quadrilha que usou explosivos para tentar ter acesso ao dinheiro nos terminais. Lá, os terminais de autoatendimento. E o Evandro Amorim está lá em Pilar, tem mais informações. A agência é essa daí, ó. Evandro Amorim, meu querido, boa tarde. Mais uma agência aí, alvo de bandidos, né? Agora no Pilar. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Exatamente, Lauro. Mais uma agência vítima aí de um ataque de criminosos na tentativa, claro, de levar o dinheiro do caixa eletrônico. O ataque foi realizado pelos criminosos, Lauro, na madrugada de hoje. Felizmente, eles não conseguiram levar dinheiro nenhum, né? Mas o susto fica grande, aterroriza todo mundo, né? A gente vai aqui dar a volta para mostrar aqui que tem uma fechadura que foi arrombada. Claro que a porta de vidro foi arrombada. E também um dos caixas que ficou danificado. Repito, não houve subtração. Ninguém levou dinheiro, os criminosos não levaram o dinheiro. Mas aqui, ó, está funcionando normalmente a agência. Daqui dá para a gente mostrar a fechadura que foi arrombada. Aliás, a porta de vidro veio abaixo, né, Lauro? É uma agência do Banco do Brasil, aqui no centro de Pilar. E o pessoal aqui está funcionando, trabalhando normalmente. Os clientes voltaram agora na parte da tarde, né? Tem uma fila aqui. E tem um pessoal fazendo reparo na agência. Ó, logo ali, no caixa eletrônico, bem ali ao lado daquele senhor de camisa branca. Vou pedir para esse senhor aqui. Senhor, por favor, o senhor pode vir um pouquinho para a direita? E aí, obrigado. Muito obrigado. Viu, ó lá. Caixa danificado. Estamos ao vivo aqui, TV Ponta Verde. Plantão Alagoas, o caixa que foi danificado. Felizmente, não levaram qualquer dinheiro, né? Mas o susto fica. Porque a quadrilha é especializada. São vários ataques, apesar da delegacia dizer que diminuiu o ataque, né, a caixas eletrônicos. Nós temos em Alagoas uma delegacia especializada que diminuiu de 2016, se compararmos com 2017, pela metade. Mas o Sindicato dos Bancários afirma o seguinte, que esse ano já foram pelo menos sete ataques. Sete ataques realizados aqui. Senhor, mais uma vez aqui. A gente está aqui ao vivo. O senhor pode vir um pouquinho mais para a direita que nós não podemos entrar aqui no banco? Por favor. Muito obrigado. Viu, ó lá. Ó lá o caixa eletrônico que foi danificado por uma quadrilha. Essa quadrilha conseguiu fugir, viu, Lauro? E aí a polícia, por enquanto, não tem qualquer informação. Foi acionado o batalhão de operações especiais para recolher possíveis explosivos aqui no local, deixados pela quadrilha. Mas nós não temos qualquer informação. Foi uma explosão leve, né? Porque normalmente fica tudo destruído. Metade das paredes vem abaixo e tudo mais. Esse aqui, ao que parece, foi uma explosão leve nessa agência do Banco do Brasil, no centro do Pilar. Do município do Pilar. E, como eu disse, o batalhão foi acionado. Não recolheu qualquer tipo de explosivo, né? E o estrago foi pouco. A agência funciona normalmente. E vamos saber aqui do pessoal, né? O pessoal que está aqui, vizinho, que mora à frente aqui do... ou que trabalha. Vocês aqui que convivem, todos os dias aqui, quando tem uma explosão de banco assim, fica todo mundo com medo? Fica todo mundo apreensivo? Fica? Fica! Por quê? Porque é uma coisa imprevisível, né? Tá meio rouca, né? Tô! Eu também tô, mas vamos que vamos. Tudo bem, boa tarde. Estamos ao vivo aqui pela TV Ponta Verde, Plantão Alagoas. Vocês que trabalham aqui, ficam com medo dessas explosões constantes, ataques e tudo mais, agências banco? Porque é uma coisa que a gente não espera, né? Um negócio inesperado e todo mundo fica apreensivo com essas coisas, né? Dá medo, né? Dá, dá, dá muito. Porque se eles colocam a dinamite ali a mais, um explosivo a mais ali, vem tudo abaixo, inclusive aqui tua oficina, né? É. É. É um risco. É um risco. Muito obrigado, bom trabalho aí pra vocês, ó. Mais gente passando aí em frente à agência bancária, aqui no centro do Pilar. E eu vou perguntar pra essas moças aqui, essas senhoras que estão passando aqui. Boa tarde. Nós estamos aqui ao vivo, TV Ponta Verde, o Banco do Brasil aqui, que foi vítima de um ataque. Ficaram sabendo? Dá medo? Boa tarde. Boa tarde. Minha lá de comunicação, probleminha de sinal. Estamos tentando restabelecer esse sinal, ver se o Evandro... Não, agora complicou um pouquinho mais, mas a gente vai voltar a falar sobre essa história. O Banco do Brasil, a agência do Banco do Brasil, atacada por bandidos durante a madrugada. Na minha querida cidade, pela terra do Bagre, né, magia? Foi lá um grande festival, maravilhoso, o Festival do Bagre, durante muito tempo, foi um festival extremamente concorrido. E agora, ó, o que é que os bandidos estão fazendo? Não estão livrando nada, não estão livrando ninguém. Mais uma agência detonada aí, graças a Deus, o estrago foi pouco. Pelas informações do Evandro, os bandidos não conseguiram levar nada da agência bancária e já já a gente volta com o Evandro quando o sinal for restabelecido. A Delegacia dos Crimes contra a Criança e o Adolescente deve concluir em 10 dias o inquérito que investiga o motorista de um transporte escolar. Ele está sendo acusado de violentar sexualmente os alunos. Nós temos esse caso com exclusividade na última terça-feira. E a Júlia Oliveira traz os detalhes agora pra gente na tela do plantão. Julinha, com você. O caso está sendo investigado pela Delegacia dos Crimes contra a Criança e o Adolescente. Márcio André Guedes da Silva, de 39 anos, está preso na casa de custódia, aguardando a conclusão do inquérito, que deve ficar pronto no prazo máximo de 10 dias. Mesmo assim, dentro desse prazo, nós vamos diligenciar, nós estamos tentando diligenciar caso haja mais vítimas ou testemunhas do fato que possam colaborar pra robustecer mais o inquérito policial. Que essas pessoas nos procurem aqui na Delegacia, na Delegacia Especializada dos Crimes contra a Criança e o Adolescente, pra que a gente possa ouvi-las em depoimento. Segundo a Delegada dos Crimes contra a Criança e o Adolescente, o motorista nega as acusações e diz que os alunos não gostavam dele e teriam feito as denúncias apenas para prejudicá-lo. A prisão ocorreu no dia 8 de maio, no CEPA. Em depoimento, as três vítimas informaram que tentaram fazer um vídeo, mas não conseguiram. Mesmo assim, resolveram denunciar. Deu em cima de mim, me alisou e queria me beijar. Aí foi aí que eu ia partir pra agressão, sendo que eu não pude porque eu ia perder minha razão e ele poderia vir pra cima de mim. Ele queria que eu fizesse sexo oral nele, dentro do escolar. Ele ficou querendo pegar no meu ser, nas minhas patricítimas assim, tirou a roupa e ficou me tocando com as patricítimas dele. O motorista foi preso pelo batalhão de polícia escolar e levado para a central de flagrantes. A delegada explica que se ele for condenado, pode cumprir de 8 a 12 anos de prisão. É o crime de estupro, previsto no artigo 213. É um crime grave e, se for comprovado, ele vai ser processado pela justiça e condenado. Um caso complexo, realmente, um caso que chamou a atenção. Repito, nós demos com exclusividade aqui no nosso plantão Alagoas, os alunos, muitos alunos, meninos, meninas, denunciando os ataques, os abusos do motorista. O caso agora vai sendo investigado, a polícia está ouvindo as testemunhas. A gente espera que o caso termine, se a culpa for realmente confirmada, que haja punição. Mas se não houver a culpabilidade, que o rapaz seja posto em liberdade. O que a gente quer é justiça sendo feita. Não quer nenhuma injustiça sendo praticada. Pode ter certeza disso. Olha, pescadores encontraram o corpo de um homem com marcas de perfuração no pescoço. Isso lá na lagoa, hoje pela manhã. A polícia foi acionada e a nossa equipe de reportagem conseguiu chegar bem perto do banco de areia, onde estava o cadáver. Quem foi lá, cabeça? Batista Filho. Batista, na tela do plantão, mostra a história pra gente. Nós recebemos a informação de que o pessoal que faz a inteligência do batalhão de eventos, que é comandada pelo nosso amigo Rocha Lima, encontrou um corpo dentro da lagoa. Ele está exatamente no meio da lagoa. A gente já confirmou isso. Ele está onde a imagem do Gênes está chegando. Ali, exatamente ali, próximo àquela ilha. O que foi que aconteceu? O sargento que faz parte da inteligência do BPE, para que o corpo não fosse levado pela maré, ele colocou uma estaca e amarrou o corpo. Já fez a notificação, já ligou para as autoridades para que elas venham aqui fazer o trabalho de praxe, ou seja, o pessoal da perícia, o pessoal do IML, enfim, corpo de bombeiros, todos já foram acionados. Agora, nós vamos, com exclusividade, nesse barco, até o local onde está o corpo, graças à gentileza dos nossos colegas aqui da marina. Então, vamos lá? Eu e Jean, iremos até o local para mostrar a vocês o encontro desse corpo. Vamos lá, vem comigo. Veja só, nós vamos nos aproximar do corpo. O cinegrafista Jean Pinto vai fazer imagens bem próximas, imagens bem próximas do corpo. Então, nós, inclusive, estamos recebendo a colaboração dos amigos da canoa, porque o local onde o corpo está é bastante raso, então poderia encalhar o nosso barco. Então, o Jean vai sozinho com o pessoal da canoa para chegar o mais próximo possível do corpo. Enquanto vocês acompanham a chegada do nosso Jean até onde está o cadáver, eu vou conversar com a pessoa que encontrou. Eu estava aqui na minha residência e chegou um dos nativos aqui, um pescador, e informou que tinha um corpo no banco de areia. Desci um barco, desloquei até o local e constatei o fato. Ele tem umas perfurações no pescoço e o amarrei num pau com a corda para facilitar o serviço do bombeiro, porque a maré está enchendo, para não dificultar o serviço do resgate. Tem alguém desaparecido aqui nessa região, que seja do seu conhecimento? Não, não, não. Quando o familiar nos procura aqui, na marina, é informando que houve desaparecimento dos alguns entes queridos, mas até o momento não foi nos procurado para esse tipo de informação. Com a sua experiência, esse corpo, apesar dele estar já inchadão, tudo, mas dá para imaginar quantos anos ele tem? Eu acredito que ele tem aproximadamente de 35 a 40 anos. É um homem de um porte médio, aproximadamente isso aí. Uma imagem belíssima da lagoa. Nós estamos fazendo o registro de uma coisa tão triste. O encontro de uma pessoa que foi morta, o corpo está ali. O sargento do BPE amarrou, porque a maré está enchendo. E aí, o que acontece? O corpo pode ser levado pela correnteza. Então, sabiamente, ele amarrou o corpo e está aguardando a presença, como eu disse, das autoridades que são responsáveis pelo resgate desse corpo e, naturalmente, por apurar a sua identidade. O corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira e não se sabe ainda quem é esse rapaz. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Está aí a lagoa servindo como área de dissolva a cabeça. Os corpos agora são jogados na maré e esse daí, já com a maré enchendo, o pessoal da polícia resolveu amarrar para que a maré não levasse, até mesmo para que possa ser feito o recolhimento através do pessoal do corpo de bombeiros, que é habilitado para isso. Mais uma pessoa com aparência entre 30 e 35 anos, de acordo com a polícia, e mais um corpo encontrado boiando nas nossas águas. É lamentável essa situação. Em um minuto, eu vou falar da prisão de um jovem. Presta bem atenção. Um jovem preso com maconha, cocaína e uma balança de precisão. Ele é acusado de distribuir drogas aqui no Jacintinho, viu? Já, já eu mostro essa situação. Olha aí, está vendo aí a quantidade? Drogas distribuídas no Jacintinho. Daqui a pouco eu falo com você a respeito dessa situação. Porque agora, dá uma parada. Pé no freio, refresca. Vem aquela hora. Que hora, Laurão? Olha só, é a melhor hora. A hora de falar dos produtos Maratá, ó. Eu já fico até com água na boca, gente. E hoje eu trouxe a linha de achocolatados da Maratá. O Maratinho, por exemplo, já vem pronto para consumo. Super prático. E com um sabor maravilhoso. Mas se preferir, você encontra os achocolatados também, ó. Em pó. Tem do tamanho da tua família, tá? Temos também os sucos Maratá. Com sabores para todos os gostos. Pratos. Já vem prontinhos para beber. Você encontra nas embalagens de 200 ml e também de 1 litro. Tem os sucos de uva, de laranja, sucos de pêssego. E além dos sucos prontos, temos também os refrescos Maratá. Somente com um saquinho, imagina, com um saquinho, você faz 1 litro de suco. E pode servir toda a sua família. Ele já vem adoçado. Isso é importante. É o sabor da fruta no saquinho. Produtos de qualidade? Eu pergunto e eu respondo. Maratá. Conheça a linha completa de produtos Maratá em maratá.com.br ou nas redes sociais. Maratá Oficial. Arroba Maratá Oficial. Maratá. Esse sim é o melhor que há. Olha só. Esse achocolatado é sem igual. Cabeça? Com água na boca também, né? Muito bom. O grupo de investigações da Delegacia Geral da Polícia Civil prendeu um jovem com maconha, cocaína, uma balança de precisão e segundo as investigações, o preso seria um distribuidor de drogas na região do Jacintinho. Fábio Araújo. Olha lá. Oh, Babilônia em chamas. Na terra, Fábio, conta pra mim essa história. Na entrada, uma pessoa que veio ser conduzida pelo grupo de investigação da Delegacia Geral, GIDG. Com ele, uma sementinha de maconha, uma balança de precisão, aqui tem a seda pra enrolar o produto, puxar e ver aquele velho índio pajé. Essa peça aqui, que é onde colocada a erva, não é isso? Dá uma giradinha aqui pra dar... Qual o nome disso aqui, meu irmão? Destravador. Como? Destravador. Destravador. Fecha aqui, cabeça. Inclusive, tem aqui a fotinha dele, do Bob Marley. Maconha, o cachimbozinho da paz. Isso aqui também pode se colocar um outro produto, sem ser o natural. Só maconha, né? Ok. Só maconha. E a gente vai aprendendo no dia a dia, vai perguntando, lógico. E pra você que está assistindo, que já conhece também desse material, já sabe muito bem do que se trata. Quem não conhece, vai aprendendo junto com a gente agora. Nesse potinho de café, temos aqui também, ó, as bitucas da maconha. O restinho, a seda que já está queimando até o pito, pra galera dar aquela viajada, fazer aquela transposição ocidental, mental. Uma viagem assim, sem ter muito o que falar. Como é que foi isso? Foi uma denúncia que os senhores receberam, foram até a casa desse rapaz e encontraram esse material na residência dele. Poderia ser apenas um usuário de drogas, mas o que compromete, na verdade, é pelo fato de ter, ó, balança de precisão. Aqui já descaracteriza o usuário, já entra, possivelmente, como tráfico. Isso, correto. A equipe recebeu a denúncia, nos locamos até o local. E lá ele estava na residência, a gente abordou ele, e ele prontamente indicou onde estava a droga. E a equipe apreendeu o material e trouxe ele até aqui. Junto da maconha tinha essa pedra aqui de cocaína. Outro agravante. Isso, exatamente. Então, ele alega ser usuário, mas usuário nenhum vai ter uma balança de precisão para pesar a droga antes de fumar, né? Essa balança já é usada para poder pesar a quantidade de maconha que vai ser embalada nas sedas. Até porque quem utiliza isso aqui é o distribuidor, né? O fornecedor, porque ele não pode tomar prejuízo. Cabeça fecha aqui, pessoal que está em casa. Observe, aqui é uma balança de precisão, aqui é uma balança digital. Vamos colocar, por exemplo, esta cocaína, este pó. Vamos ver o que ela vai... Olha só. Quase seis gramas. Quase seis gramas, né? O que dá até um troquinho aí, né? Porque isso aqui é caro. Uma grama de cocaína, vamos por, a cem reais a grama. Tudo isso? É, isso aí dá uma média aí de seiscentos reais. Caramba, só nisso aqui, meu amigo. Lá, já dica. Se for cocaína, se chama de escama, né, que é uma das melhores, é bem caro mesmo. Viu aí, ô, Magia? O cara faz uma transposição ocidental. Magia, você sabia que quando... Dani, quando o Fábio abriu aquele troço lá, que botou assim para a cabeça, ele quase cai de costa lá. Subiu assim uma nhaca de maconha réia que dominou até... Você não viu o nome da imagem assim? Era uma transposição ocidental, mental. A cabeça quase aria para trás. Olha, em mais um minuto você vai acompanhar, inclusive, a segunda parte dessa matéria, tá? Com a entrevista do suspeito. Presta atenção em um minuto. Eu vou voltar, vou ao Pilar novamente. Meu amigo Evandro Amorim, tá por lá. Reestabelecemos o nosso geral a respeito aí, né, Evandro, da história desse banco aí atacado pelos bandidos durante a madruga. Isso aí. Estamos de volta. Pois é, explosão do caixa eletrônico aqui no Banco do Brasil, na região central do Pilar. Olha, Lauro, para os criminosos conseguirem aqui arrombar, eles usaram essa barra de ferro aqui. A gente pegou informação com o funcionário que eles usaram esse pedaço de ferro aqui para poder arrebentar a porta, hein? Não foi difícil, né? Pedaço de ferro no vidro temperado ali da porta. Foi rapidinho, colocaram a porta abaixo. Isso aí a gente descobriu aqui também, vindo por aqui já para a calçada, que aqui na calçada, aqui os pedaços do caixa eletrônico, ó. Pedaços do caixa eletrônico, Lauro. Aqui na minha mão. A gente pode pegar, porque já é lixo isso aqui, né? Foi colocado na calçada, ó. Coloque o cartão, etc, etc. Caixa eletrônico. Um pedaço do caixa eletrônico aí, que foi arrebentado e explodido aí por criminosos. É uma quadrilha especializada. E aqui, ó, a porta de vidro que veio abaixo, né? Eles que utilizaram aí, ao que tudo indica, o cheiro de pólvora é bem forte aqui, viu, Lauro? É bem forte o cheiro de pólvora aqui, só de manusear. Lembrando que isso aqui já está na rua, tá? É lixo, já foi colocado aqui na rua. A perícia já deve ter vindo aqui realizar todo o trabalho. E esse material é lixo. Tá aqui, ó. Lixo jogado aqui no meio da rua, do caixa eletrônico explodido, que foi alvo dos criminosos. Na madrugada desta terça-feira. Lembrando também que eles não tiveram sucesso. Eles não conseguiram. Caixa eletrônico fica logo ali. Eles estão tentando arrumar, né? Ali tem um funcionário ali com uma placa na mão, do lado direito, Mariano, ó lá. Tem um funcionário ali tentando arrumar. A gente está aqui no degrau do lado de fora. Não estamos na rampa, por isso aí a dificuldade da imagem. Mas vamos lá. E aí, o que que acontece? Fica de um lado a polícia dizendo que os crimes, que os arrombamentos, ataques e assaltos a caixas eletrônicos diminuíram pela metade. Se compararmos 2017 com 2016, caiu aí de 24 para 14, para 13. Mas o sindicato dos bancários diz, olha, precisa de uma legislação específica que coloque em funcionamento aí a segurança do estabelecimento bancário. Ah, mas foi sancionada uma lei pelo presidente da república que endurece penas mais duras para quem ataca os caixas, para quem arromba e se for usado, inclusive aí armamento de fogo. Sim, mas uma coisa tem que complementar a outra e parece que não estão falando a mesma língua. Mais um ataque aqui, nas contas do presidente do sindicato dos bancários, aproximadamente, ele disse inclusive isso na matéria, 6, 7, 8, né? Nas contas do sindicato, 6, 7, 8 foram as palavras, os números que ele utilizou para poder se referir aos ataques em todo o estado de Alagoas. Mais uma agência atacada, felizmente, nenhuma vítima, só aí algum prejuízo material, mas os criminosos saíram frustrados, porque não levaram absolutamente nada. E a única câmera de segurança é aquela dali, ó. A única câmera de segurança é a da agência. Quissá, né? Tomara que ela esteja funcionando. Tomara. Porque aí a polícia tem pistas e pode pegar aí mais informações. Porque aqui na rua, na região central, Lauro, a gente dá de frente aqui, ó, a gente vê de frente aqui a matriz. Na rua, onde fica a agência do Banco do Brasil, nesse quarteirão inteiro aqui, eu já procurei, já olhei, nós não encontramos qualquer câmera de segurança. Então, ali tem? Foi tirada? Ali, ao que parece, o Mariano ali está mostrando, ó, ao que parece, tinha uma câmera, mas faz tempo, viu, Mariano? Tem até teia de aranha ali, ó. Faz tempo, está inutilizada. É, faz tempo. Foi retirada essa daí, faz tempo. Então, é isso aí, ó. Agência Banco do Brasil, centro do município do Pilar, uma tentativa de ataque ao caixa eletrônico. Mais uma numa rua central, lá ao fundo, a igreja matriz. E por aqui, não há qualquer circuito de segurança, Lauro. Pandro, obrigado pelas informações. Mais uma agência, então, atacada aí por bandidos. Dessa vez, graças a Deus, não conseguiram levar absolutamente nada. Nada. Olha, agora vamos dar uma pausa, fazer uma pausa, para dar uma boa notícia. Você é aposentado, pensionista do INSS ou servidor público, e por acaso está precisando aí de um dinheirinho extra, seja para pagar contas, aproveitar uma oportunidade, ou ainda lidar com algum imprevisto. Então, essa boa notícia, simplesmente, é 100% para você. Olha só esse recadinho aí da Help. E aí, está cheio de contas para pagar? Na Hora H, dinheiro extra help para pagar as contas. Dinheiro extra help é para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. É dinheiro na sua conta em até 24 horas, mesmo para você que está sem margem ou consignado. Dinheiro extra help é sem burocracia. Não tem consulta ao SPC e à Serasa. Precisou, ligou. 0800-702-2322. Na Hora H, tem dinheiro extra help para você. Pois é, é isso mesmo. Você conta com dinheiro extra help. Em apenas 24 horas, já na sua conta. É só ligar. 0800-702-2322. 0800-702-2322. Deixa eu mandar um beijo aqui para a minha amiga Sara. Sara, está lá na Avenida Rota, ligada no Plantão Alagoas. Sarinha, um beijo para você. Obrigado, hein? Dani, tem uma galera amanhã que é fã do Belchior, fazendo o segundo tributo ao Belchior. Muito legal. Só músicas do cara, lembrando as histórias. Segundo tributo ao Belchior. Um beijo para a galera. Adivinha quem vai estar lá? Euzinho aqui. É, vai ser legal. Olha, o acusado, vai ser lá na Barra de São Miguel, viu, cabeça? O acusado de tráfico de drogas, ele assumiu. Nós mostramos anteriormente a história. E o cara, ela assumiu a posse. Assumiu. Diz, não, é minha mesmo. Mas negou que é para comercialização. Ele disse, não. Maconha é minha. Cocaína também. Mas é para consumo próprio. A história. Fábio, conta pra gente. Caio, quer falar alguma coisa, meu irmão? É usuário, faz o tráfico. Como é que é aí? Sou usuário, é tudo de uso aí. Tudo aqui é seu? Só de uso. A balança de precisão também? Não. A balança não é sua? Desconheço aí. Desconheço. Alguma coisa a mais que está aqui que você não se recorda? Isso é seu? A droga é tudo minha, velho. Só isso mesmo. Só isso aqui, né? Muito bem. Você trabalha, Caio? Trabalha nada. Fala amanhã. Tá certo, então. Bom, ele desconhece essa balança de precisão. Mas, segundo o pessoal da polícia, foi encontrado tudo junto isso aqui. Tudo junto. Todo o material junto. Inclusive, ele fala aqui essa semente. E essa semente, rapaz? Conta essa história. Gente que ele estava aguardando para quando ela fosse legalizada plantar. Nossa. Vai demorar bastante. Bastante. Demora bastante. Nesse caso, tem que ir para um outro país, né? Tipo, outros países que já tem a droga legalizada. A gente não vai nem fazer esse tipo de apologia, nem fazer a propaganda dos países para o pessoal não migrar. Mas estava aguardando aqui ser legalizada para poder plantar a sementezinha do pajé, meu irmão. Maria Ruana. Fala, fumar, 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 viajar, se transportar. Enfim. Se é proibido, se é proibido, a polícia tem que coibir. Olha, Deninho, mostra de novo aquele tubinho ali de... É tubo de ensaio, é? Estava cheio... De que cabeça? Cimento. Cimento da maconha. Conhece. Conhece. Mas não é não, Débora. É que cabeça era o cinegrafista da matéria. Ó, tubinho cheio. O cara chegou a explicar. Se ele... Não. Ó, a maconha é minha, cocaína é minha, mas não é para comercialização. Então ele estava pronto para fazer uma plantação, boy. É, é, cabeça é isso. Olha aí, está vendo? Estava se preparando. Seria o produtor da famosa erva mardita. Ah, maconheiro. Ah, maconheiro sem futuro. Dançou. Essa você perdeu, boy. Perdeu. Agora o que você não pode perder mesmo são os precinhos nascidos em seu mar. Ah, né, Camille, boa tarde, querida. Boa sexta para você. Opa, que maravilha. É domingão, mas o dia todo nas Inxovais aberta. O domingo nas Inxovais também está aberta para você comprar o presente da sua mãe, Laura. Então não tem desculpa, hein? Isso, não tem não. Quem não tem tempo que comprar na semana, está trabalhando, vai no domingo. Isso mesmo. Domingo até que horas, Camille? Domingo até as 13 horas da tarde. Boa, boa, boa. Olha, para hoje, meu amigo, está o maior sucesso, a maior loucura hoje. Ele continua, viu? Que lindo, que lindo. Aparelho de jantar em Poçelana, 20 festas. Muito bonito. Sua mãe vai adorar, olha só, que coisa linda. Tá claro, hein? Olha só, que coisa linda, Laura. 20 peças, 20 peças. 20 peças isso aqui. Minha amiga, olha só. Meu Deus do céu. Que coisa linda, Laura. 20 peças. É muito bonito. Quanto custa, Camille? Era 200 reais, presta atenção. Hoje vai pagar na Narcisse 99 reais na Narcisse. 99 e conto, meu filho. É barato demais. Show de bola é isso aqui. Esse prato aqui, olha, gigante, em cristal. Que legal. Esse aqui coloca salada. Isso. E prato para bolo. O que você quiser, aliás, né? Olha só, fruto, o que quiser. Minha amiga, era 30 reais. Era 30, porque hoje... De 30 conto. Vai pagar hoje, 14,99. Hoje, 14,99. Menos aumentado. Show, show. Menos aumentado do preço. Só 14,99, hein? Gigante, né? Em cristal, olha só. Olha o detalhe dele. Olha só aqui. 14,99. Muito lindo, muito lindo. E aqui, Laura, jogo de copo. Lindo jogo de copo em cristal, olha só. Show de bola. Tem três modelos diferentes. Jogo de copo. Bonito, hein? De 20 reais. Era 20. Hoje vai pagar 7,99. 7,99 hoje. 7,99 pelo jogo de copos? 7,99. Muito barato, hein, Camila? Show, show de bola. Muito barato, hein? E esse aqui, Laura, vai... Esse aqui baixou mais ainda. Baixou da Paco Milano. Isso. Jogo de cama, casal, microfebra. Quatro peças, hein? Esse é quatro. Era 60 reais, mas hoje, você não vai acreditar. Fala, vai. Hoje, hoje, 29,90 hoje. Só 29,90. 29,90. Jogo de cama, casal. Esse é o preço narciso. Você tá vingando, né, Débora? Corre pra comprar o presente da mamãe. Olha, 29,90 hoje. Esse aqui é show. Me ajuda aqui, por favor. Esse é show. Esse aqui eu vou dar a minha mãe, esse aqui. Ah, caramba. Muito bacana, hein? Olha só. Ele é 7 peças, antiaderente da Tramontina. Isso. Antiaderente. Vem com a cuscuzera, não precisa de óleo. Olha que legal, que bacana. Esse aqui de 300 reais, olha só. Show de bola, cuscuzera. Era 300, mas hoje vai pagar 159,90 hoje. Só 159,90, hein? 159,90. Show de bola. Precinho, Narciso. Eu vou te contar um negócio, Camille. Preço assim você não encontra em lugar nenhum. Só na Narciso. Só na Narciso. Afinal de contas, Narciso e Chavaz. Mais barato impossível. Até agora é domingo, viu, Lauro? Sábado e domingo tá aberto, hein? Domingo até às 13 horas. Valeu, Camille. Beijo, sucesso. Narciso e Chavaz, amigo. Olha, moradores denunciam que vândalos estão incendiando veículos no bairro do Pinheiro. Isso mesmo. Os criminosos estão atingindo fogo em carros que estão estacionados na rua. Caramba. A ação acontece sempre pela madrugada. Batista Filho, foi lá. Foi conferir. E mostra pra gente agora, na tela do plantão. Batista. Eu, notadamente, nessa praça, praça da Rua do Arame, praça da Rua do Arame, aqui no Pinheiro. Quem mora aqui vive sobressaltado. Por quê? Porque quem não tem garagem, põe o carro do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Os carros ficam estacionados aqui na praça. Dezenas deles. Acontece que já é a segunda vez em dois meses que um veículo é incendiado. Veja só a situação em que ficou esse veículo. Minha gente, isso aconteceu por volta das duas horas da madrugada. Os vizinhos notaram um barulho muito forte de fogo, né? Aquele barulho tradicional de uma coisa queimando. Enfim, aí quando abre a porta de madrugada está o carro pegando fogo. Ao lado dele, um outro veículo bem próximo. Chegou, inclusive, a engilhar o retrovisor. Mas devido ao alerta que foi dado pelos moradores, o dono do veículo conseguiu tirá-lo e colocar na sua porta. Pois bem, escapou. Mas ele ia pegar fogo também. Todos acreditam que os dois casos foram provocados pelo mesmo grupo. Possivelmente ladrões que arrombam o carro. Como não encontram o som ou alguma outra coisa de valor, aí ia ter um fogo o veículo. O modo que foi feito aqui foi o mesmo de quase dois meses atrás. O mesmo jeitinho. O carro estacionado na rua, nada, nenhum problema, porque é carro novo, inclusive. Nenhum problema elétrico. O que acontece? Estão todos sobressaltados. Quem tem veículo e tem que deixar aqui na praça, não está dormindo direito, não. Agora, você que está assistindo a gente agora, você pode ajudar. Você pode ajudar. De que forma? 181. Naturalmente que esses caras saem contando vantagens por aí. Saem. Saem falando. Ah, a gente vai. Arrombou o carro lá. E não tinha nada, a gente tocou fogo no carro. É lógico, eles fazem essa festa, não é? Se vangloriando do feito. Então, se você sabe quem foi que queimou esse carro, uma ou mais pessoas, denuncie. Você não vai aparecer, não vai ser identificado, nada. Liga 181 e diz, olha, aquele carro queimado lá no Pinheiro, eu sei quem foi que queimou. E ajude a polícia a encontrar esses marginais, porque a população aqui, olha, vou te contar uma coisa. Se pega esses caras, estão todos muito apavorados. Quem tem veículo e tem que deixar na praça, não está conseguindo dormir direito, como eu disse. Verdade, viu, Batista? Isso é um vandalismo sem tamanho. Isso é crime. É crime. Era tão bom que na hora que um peste desse fosse jogar o combustível, que se molhasse também no combustível. Era tão bom, né, rapaz? Deve ter câmeras de monitoramento aí por perto. Não é possível. Alguma das ruas deve ver alguém, alguma câmera pegou um desses bandidos. Então, se você aí em casa, se você viu, se você conhece, se você na sua câmera filmou esses caras, denuncie a polícia. 181 é o número para você fazer a denúncia. O anonimato é garantido. Eu digo a você, nem precisa se preocupar. Tenha atitude e ajude a polícia. Por falar em atitude, vou agora contar sobre uma atitude inédita em Maceió. A prefeitura contrata cooperativas para fazer a coleta seletiva. Daí é o meio ambiente gerando emprego e renda para centenas de pessoas. Oi, eu sou o Davi Maia. Hoje a gente está aqui para contar como foi montado o sistema de coleta seletiva de Maceió, que além de ser pioneiro, é uma referência nacional. A prefeitura contratou as cooperativas já existentes, como esta aqui, a Copilua em Jacarecica, para fazer a coleta seletiva. Ou seja, as cooperativas recebem para fazer a coleta seletiva na sua casa. E depois ainda tem lucro com a venda dos materiais. Você se cadastra e vai receber a visita das cooperativas, aí na sua casa ou no seu condomínio. Essa aqui é a Mayara, uma das cooperadas aqui da Copilua. Mayara, o que foi que mudou na vida da cooperativa depois da contratação? O trabalhador aumentou, a renda aumentou, o pagamento do NSS, que agora a gente tem que não tinha. E a solução de vida de todos os trabalhadores aqui também, né? Viu aí? É geração de emprego e renda, valorização da mão de obra cooperada. E quem ganha é o meio ambiente. Quer saber se o seu bairro faz parte? Ligue para 0800-082-2600 e faça você a sua parte. E a Polícia Federal em Alagoas, com apoio da Controladoria Geral da União, deflagrou hoje mais uma operação. Dessa vez é a Operação Catabil. Rapaz, faz tempo que eu não escuto falar em Catabil, viu, cabelo? Essa operação apura o desvio de 10 milhões de reais em um contrato de uma obra de revitalização da rodovia BR-104. Essa obra é executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, aqui em Alagoas. A operação também cumpre mandados de busca e apreensão nos estados Pernambuco, São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, o valor do contrato original, acrescido dos reajustes e aditivos, chega a 100 milhões de reais. A obra contempla um trecho de aproximadamente 85 quilômetros de rodovia, né, aqui em Alagoas. O nome da operação faz referência a um termo popular, né, aqui no Nordeste, que é Catabil. E corresponde a buracos em estradas que provocam sulavancos, né, e saculejos nos transportes automotivos. O cara, principalmente lá em nós, ô cabeça, lá no interior a gente costuma falar muito Catabil. Rapaz, pense no Catabil que o carro tá dando. O cara chega lá todo desmantelado. Falar em chegar lá todo desmantelado, vou dar um paradinho agora, pra um breve intervalo. Em instantes eu vou falar da operação que prendeu três pessoas acusadas de praticar roubos a residências em Maceió e no interior. Olha aí, olha aí, os Catabil aí do furto. Volto já, 2 minutos.